Música Está nos ensinando a fazer um beijinho de arroz para quem tem intolerância ou alergia a lactose já já nós vamos enrolar os docinhos e mostrar como fica a textura, tá? E você já sabe, né? O programa adora te mostrar dicas de beleza e o cabelo é a moldura do nosso rosto por isso é tão importante andar sempre com os fios arrumados para você que não tem tempo de ir sempre ao salão veja as orientações de um profissional para secar os cabelos de forma correta em casa também Amigos inseparáveis de todas as mulheres tenham elas cabelos longos, curtos, encaracolados ou mesmo lisos mas se você não usar de forma correta eles podem danificar o fio mas para que isso não aconteça com você a gente veio até um salão da cidade de Manaus conversar com a cabeleireira Jade Neves Jade, quais são as dicas importantes que você pode dar para quem está em casa e para quem não consegue sair com o cabelo molhado tem que passar um secador ou uma chapinha antes de sair os cuidados para não, de repente, não acabar estragando o fio do cabelo, né? Certo, depois do cabelo previamente lavado tirar o excesso bem com a toalha, né? para não ficar muito tempo com o secador no cabelo aplicar um bom finalizador de preferência termoativado uma coisa é eu chegar aqui e secar o seu cabelo a outra coisa é você chegar em casa e você vai dizer como é que você vai dar uma dica se você é que está secando, entendeu? Ah, então o que é que eu fiz? Eu pego, você vai ligar o secador você vai jogar seu cabelo todo para frente mais ou menos essa direção, tá? nunca direcionando assim, sempre para frente, tá? do fio então você vai secar, começar a secar primeiro a raiz do cabelo fazendo isso em todo o cabelo embora o cabelo seja denso quando você vê que ele já está mais para seco você pode voltar o cabelo você seca a parte da frente do cabelo vai secando se você tiver uma escova em casa você pode pegar a sua escova e secar só a franja para ficar mais modelada, né? e quanto à escolha da escova? no caso do cabelo da Alessandra seria interessante como ele é longo fios grossos um cabelo mais denso seria interessante você usar uma escova tipo raquete para você ir até o... da raiz às pontas mas para quem tem um cabelo como o meu, um pouco mais curto e com fios mais finos você usaria, no caso você usaria uma escova menor que seria essa escova também para fazer o blow dry que nós chamamos de secar escovando, né? e no caso, para modelar as pontas e até mesmo a franja você pode estar usando a mesma escova fazendo o movimento para dentro que está todo para dentro jamais secar o cabelo com um secador assim projetando para cima sempre projetando para baixo porque você vai arrepiar os fios no caso de você ter mais habilidade ou então com o tempo você vai pegando mais habilidade você pegaria uma escova maior no caso da franja dela, né? colocaria dessa forma de cima para baixo colocando sempre o direcionador é importante você usar também o bico direcionador que aí ele não vai espalhar o cabelo ele vai direcionar ao fio tá? aí você vai fazendo este movimento e o secador ele tem um vento quente e frio qual a diferença para usá-lo? sim, o secador quente no caso ele é para secar mesmo o fio e modelar agora para fixar você usa o quente que ele vai proporcionar mais brilho também quer dizer, o frio é exatamente e vamos ver se eu aprendi direitinho quando a gente vai secar o cabelo tem que manter uma distância mínima do secador para o fio? exatamente quanto? 10 centímetros jamais encostar no fio do cabelo não, encostar não e agora a gente vai mostrar um outro modelo de cabelo que é o cabelo encaracolado nesse caso, Jade os cuidados e o modo de secagem é diferente? é totalmente diferente no caso você teria que ao invés de usar o bico direcionador você usar um difusor de ar é para deixar mais enrolado é para deixar mais enrolado modelado, exatamente antes de ligar é interessante você colocar o cabelo tá? no difusor de ar e depois ligar para não arrepiar muito os fios que o cabelo encaracolado, né? no caso ele tem mais tendência a ficar arrepiado então você vai procurar secar um pouco ele e a velocidade também como o secador tem essa esse mecanismo de ter duas velocidades temperatura diferente então é interessante você usar numa velocidade mais low, né? mais devagar mais devagar bom, essas são as dicas que a gente trouxe hoje para você que está assistindo o magazine sair de casa ainda mais bonita mila linda que não é boba nem nada aproveitou já para fazer a sua escovinha, né? legais as dicas, né? às vezes em casa você tem que dar um jeitinho no cabelo rápido e aí não sabe como agora a dica é para você que é solidário e gosta realmente de ajudar o próximo o abrigo Moacir Alves promove a segunda feijoada beneficente no dia 30 de abril mês que vem a partir do meio dia na sede do abrigo que fica na rua professora Leia Alencar no Alvorada 1 as principais atrações vão ser bandas e cantores locais vai ter sorteios de brindes vários prêmios e apresentação musical de crianças e adolescentes da instituição os ingressos já estão à venda no valor de 30 reais e para mais detalhes você pode ligar para 381 1555 e você se tem uma empresa quer ajudar alguém também pode ligar 381 1555 para fazer doações ou ajudar nesse grande evento nessa feijoada agora eu vou voltar para a cozinha porque a nutricionista a Kelly Barbosa está fazendo esse beijinho para quem tem intolerância à lactose Kelly esse ponto é igual o beijinho que você faz com leite condensado isso quando você está fazendo brigadeiro o beijinho quando começa a desgrudar da panela está no ponto é a mesma coisa aqui e o cheirinho aqui na TV vocês não fazem ideia parece realmente aquele tradicional o beijinho mesmo agora depois que ele seca nós podemos enrolar vamos terminar o programa nós duas enrolando nós vamos fazer um beijão beijão grandão ali tem o beijinho menorzinho aqui olha gente esse daqui já está frio eu deixei na geladeira então ele já está frio então está fácil para enrolar passa aqui quais seriam suas orientações gerais então para quem tem intolerância e precisa realmente mudar essa alimentação bom em primeiro lugar fugir do que lhe traz transtorno no caso quem é intolerante à lactose vai fugir de qualquer alimentação que tenha lactose seria o primeiro a primeira orientação não insiste muito né Kelly não não eu acho que assim a qualidade de vida é outra é muito melhor você achar algo que substitua a ter todos os transtornos de uma pessoa que tem intolerância à lactose principalmente se for criança lendo rótulos procurando alternativas hoje na internet tem tanta coisa legal muita tem muita coisa na internet bastante receitas para você fazer em casa e é claro que eu vou provar sabe Lili às vezes as pessoas se focam nas coisas que não podem e eu acho que ao contrário você tem que focar na coisa que você pode então tem muita coisa que você pode consumir mesmo não tendo leite tem muita coisa é verdade quero te agradecer muito deixa eu te dar um beijo obrigada Kelly muito simpática foi muito boa a entrevista e eu vou provar faz em casa delícia tchau tchau até amanhã às 11 ao vivo vou comer muito hoje gente segunda-feira começando assim tchau 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 Tchau